Fala rapaziada beleza, ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio da série de Naruto Shippuden E vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio Então meu, deixem o seu like aí embaixo se vocês querem que a série continue Sério, se vocês estão curtindo a série, deixem o seu like aí embaixo pra mim saber galera Porque só assim eu consigo realmente saber se vocês querem que a série continue Ou não, beleza? Então meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo e manda pra dois amigos seus Porque isso ajuda demais o canal, beleza? Lembrando, lembrando que a gente já teve dois vídeos no canal hoje Então se você perdeu ou ele não saiu na sua box Confere aí no canal que todos os dias temos três vídeos Todos os dias, beleza? Então vamos lá, parar de enrolação e vamos lá Bom, no dia episódio a gente viu que a gente é do clã Zumaque E que o nosso Kikengen Kai é do Kikengen Kai de água, né velho? É, foi legal mais ou menos, né? Tipo assim, foi legal com a gente do clã Zumaque O clã Zumaque porque que ele é bom? Ele tem bastante chakra Ele é muito bom pra ser um Jinchuriki Muito bom mesmo pra ser um Jinchuriki E quem cai de água é mais ou menos, tem melhores, tá ligado? Só que isso não vem ao caso agora, beleza? E bom, eu tava aqui jogando um pouquinho, galera E olha isso que legal Olha essa minha nova habilidade, olha isso Eu jogo, mano, um tubarão de água, velho Mano, muito da hora, velho Olha isso Ah, tomara Ah, não tem chakra Coloca aquela música aqui lá, vai Ah, fiquei triste agora Mas tudo bem, daqui a pouco o nosso chakra aumenta ali E a gente faz de novo pra vocês verem, beleza? Mas bom, vamos lá então fazer um negócio que os caras fazerem pra caramba aqui, galerinha Que é o que? Bom, se eu aumentar aqui 10 do meu Kim Jutsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50 E 15 do meu Kim Jutsu, olha aqui Eu vou conseguir fazer duas coisas que eu tô muito, muito ansioso Pera aí, vamos lá Skill learning Kim Jutsu E o Kim Jutsu, né, gente Ué, mas o meu Kim, ah, meu Kim, não Não Eu achei que era Kim, mano Por causa de um I e um E Nossa, eu tô muito triste Tá, mas beleza Pelo menos o meu Taijutsu eu vou conseguir aprender Ah, you learn Taijutsu One Thousand Matter Point Eu aprendi aqui um negócio Como que é? É, One Thousand Matter Point Hum, legal Ele dá 3 de damage Beleza Isso daqui é um soco O que é Thousand? Ah, mano, é algum tipo de soco Ele dá 3 de dano, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Ah, não, não fez nada Nossa, fiquei muito triste agora Nossa, beleza Vamos aprender mais um aqui então Vamos lá Ah, Little Wenders Vamos ver aqui Cadê aqui? Vamos ver isso daqui Opa Nós dá um deschezinho pra frente Olha que legal, galera Olha, olha Ué, o que eu não consegui fazer de novo? O que eu não consegui fazer de novo? Ué, por que que não tá indo? Eu acabei de fazer o negocinho Uou, 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 uou Isso daí não vale não Será que eu não tenho chakra? Ou eu tenho que esperar? Counter Ahn Acho que eu tenho que esperar zerar ali, ó Eu acho que eu tenho que esperar zerar aquele numerozinho Aí eu consigo fazer de novo Vamos ver Aí, vamos ver Agora eu consigo Ah, entendi Nossa, mas é 600 segundos, velho Caramba, velho Não, na verdade não é segundo, né Porque passa muito rápido ali Mas tudo bem, velho A gente ainda pode fazer mais algumas coisas Agora vai custar 15 de JP, mano A gente tem quanto? Nossa, a gente tem pra caramba ainda Beleza Vamos ver Strong first Cadê o strong first? Aqui Deixa eu ver o que que faz Ahn É uma É uma coisa Um estilo de luta agressivo Caramba, velho Ah, eu fico com força, ó Eu fico com força, ó Legal, velho Legal, 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 legal Bastante da hora mesmo E boa, boa Tá Eu queria mesmo, mano Era usar o meu Kenjuts, tá ligado? Só que Eu upei o negócio errado Infelizmente, né Mas beleza Vamos ver aqui Water shotgun Beleza E agora é o último aqui, né Vamos ver Ah, o último que eu queria Encarrega É o dragão de água Uou Eu tenho o dragão de água Eu não tenho chakra suficiente Ai, meu Deus do céu Mas pelo menos eu aprendi o dragão de água, né Beleza Isso é muito bom Muito bom mesmo, velho Tá, eu fico com aquele negócio ali Até quando? Nossa, eu fico com tipo assim Força infinita, eu acho Olha lá Ele não sai Eu fico com força Ah, beleza Isso é bom, né, mano Isso querendo ou não É bom, velho Isso é bom mesmo Que eu vou ficar com bastante força agora Mas o que é isso? Eita Beleza, então, galerinha Eu vou tentar achar agora um negócio Que vocês vão achar muito da hora E torçam pra que eu ache, mano Sério Porque vai ser muito complicado Tô falando sério Então, eu já volto Vamos ver se eu só tenho alguma missão aqui Ahn Não tenho nenhuma missão ainda, velho Caraca Eu queria missão Eu queria fazer missão Eu não queria fazer missão Mas beleza Eu tenho algumas aqui pra colocar, velho Eu acho que eu vou colocar aqui em ninjutsu, mano Porque eu fico com mais chakra, tá ligado? Ah, eu vou ficar com 38 de chakra Tô com 215 ali de chakra agora, beleza? Então, galerinha Eu já volto aí com vocês Bom Eu não consegui encontrar O que eu queria que era Uma selva, galera Eu não consegui encontrar Porque nas selvas lá Tem coisa muito boa pra virar de inchurik, tá ligado? Só que eu não consegui encontrar, infelizmente Só que ao completar todos os meus Tokenkai de água Eu ganhei mais um Eu liberei um novo Tokenkai pra mim, velho Que é o Windy Realize É o do vento, mano Eu tô começando a virar o Naruto aqui mesmo Se bem que o Naruto, ele nunca fez nada de água, né? Sem a ajuda da besta de cauda lá, né? Ele nunca fez nada de água Ele só fazia, tipo, o Rasenga, né? Que é estilo vento O Múltiplo antes das sombras E só, né, mano? Ele não fazia tanto juts Só que o juts que ele fazia Ele era muito bom, né, velho? Mas tudo bem, né? Vamos lá, então Aprender que a gente aprendeu A gente aprendeu o Vacuum Spare Que... O que ele faz? Deixa eu ver Não faz nada? Ou tem que estar com a parte coisa ligada? Pera aí Deixa eu fechar no álcool Ah, olha isso Ele atira... Ele atira vento, ó Olha que louco Ele atira vento Que da hora Que da hora Deixa eu carregar meu chakra aqui Vamos lá Deixa eu carregar mais meu chakra aqui Beleza, 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 beleza Vamos lá Ah, eu não mostrei uma coisa pra vocês, galera Olha isso daqui Tá vendo isso daqui, o dragão de água? Olha que louco Olha que louco que vai acontecer, galera E olha isso Olha o dragão de água Mano, vocês viram aquilo? É muito da hora Só que infelizmente Ele gasta muito chakra Mas muito chakra mesmo Mas vocês viram que da hora O dragão de água Mano, mano, mano Caramba Eu não vejo a hora De eu virar um Jinchurik Tá ligado? Vai ser muito da hora, velho Sério Vai ser muito da hora mesmo Tá, mas deixa eu carregar o meu chakra aqui, né É importante Pera aí Por que eu tô gastando chakra? Eu vi uma hora que tava descendo o meu chakra Eu não entendi por que não Ué Será que eu tô com alguma coisa ligada? Será que eu faço esse vento ligado? Alguma coisa do tipo? Não sei, velho Mas beleza Já carreguei bastante o meu chakra Deixa eu aprender mais um aqui O winmode O que o winmode faz? Ah Caramba Olha isso, galera Eu ganhei haste 3 Eu ganhei speed 4 Eu ganhei jump e bust E também ganhei resistência, velho Nossa Agora é GG, velho Nossa Olha que da hora Nossa Agora sim, velho Só que isso fica pra sempre? Nossa Agora sim, mano Caramba Agora Mano Tá muito bom agora Sério Sério mesmo Se eu tiver com isso ligado Mano, vai ser muito bom Porque, tipo A gente tem o jump e bust Pra fugir de alguma coisa É só ficar essa chakra ali, né Olha lá Olha lá Olha lá o chakra como vai Olha lá o chakrazinho como vai A gente vai precisar, mano Upar muito o nosso chakra, velho Muito mesmo, velho Muito, 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 muito Porque, velho Eu vou precisar ter muito chakra, velho Pra deixar isso ligado, tá ligado? Ó Fica saindo vento de mim Que da hora, mano É como se o meu Kakaian Kai Tivesse ativado mesmo Olha lá que da hora Eu tô falando Enquanto eu tô virando Um Naruto Aqui nesse negócio, mano Ah Daqui a pouco eu vou prender O clone da sombra Vou fazer o Rasenha Vou virar um pra um Novo Naruto, tá ligado? Ai, ai Nossa Aqui gasta muito chakra Como que eu desligo isso? Como que eu desligo isso? Ah Tá, quero desligar Ah Aqui desativei 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 E também posso desativar Isso daqui, ó Ah Desativei tudo Beleza Beleza Então quando eu tiver Com alguma coisa Alguma coisa em perigo É só eu ativar Esses dois negócios A minha força E também os meus efeitos Que é com aquele negócio Muito bom, velho Muito da hora mesmo Vamos ver aqui mais um Ar bullets Deve ser tipo Um negocinho aí, ó Um monte de ar Sai, tá ligado? Da hora Da hora, da hora Tenho mais quantos, JP? Tenho mais 49, mano Eu aprendi o vácuo Com o celular waves O que isso faz? You don't have chakra Oh, meu Deus Mano, isso que é complicado O negócio de chakra Que é complicado, velho Sério Isso, meu Deus do céu Eu vou precisar Upar muito o meu chakra Quando eu falo muito É muito, velho Tá, vamos ver o que isso faz Eu dou um... Mano, quanto? Que custa de chakra? Ué, chakra Cuxa, 22 Não entendi não Vamos lá Ah, dá um heavy points Ah, beleza, velho Mas eu tô ficando forte O único Coisa complicada, velho É que cada Tipo, poderzinho Digamos assim Ele ocupa um espacinho Aqui no meu inventário Entendeu? Então, mano Eu vou ter que fazer realmente Uma casinha Ver um lugarzinho Pra ficar fixo Porque, mano Vai ser complicado Mas eu tô vendo O Naruto Vocês tão vendo, né? Daqui a pouco Vocês vão ver vários Naruto, mano Um de cada cor Tá ligado? Um bagulho diferente O bagulho vai ficar louco, mano Eu só preciso agora Tipo, sair assim Eita Eu não sei o que eu fiz Você é o ninja O que está acontecendo no chat? Ai, meu Deus Tá Hey, Wolfão Você é o ladrinho Você é o ladrinho Não, não Eu vou te dar O ladrinho Caramba Eu não sabia Que era pra fazer Desse jeito Olha isso Eu vou meio que Traduzir pra vocês Galerinha É, tipo assim Eu sabia Que tinha que começar A saga Digamos assim Tá ligado? Aí começou Tá ligado? É, eu realmente Sou o Naruto Zumaki Então Olha lá Entra Naruto Zumaki É Long Ard Ard Lived É Muito tempo Depois de viver Com a raposa O espírito da raposa É Com a nove caudas Ah, tá contando aqui A história do Naruto Tá ligado? Que o quarto Hokage O Minak Meio que salvou ele Tá ligado? Aí é que é o Iruka Falando comigo Tá ligado? Ei, ô fã Você está passando Para a classe Tá ligado? All right Now Já que todo mundo Está aqui Para começar Vamos A primeira lição do dia É O Kageboshi no Jutsu Tá ligado? Aí o Naruto fala Isso aqui é muito fácil Acredita em mim Tá ligado? É Acredito nisso Alguma coisa do tipo Aí o Iruka Mandou o Naruto Calar a boca Aí ele fala Agora todo mundo Estudar o Kageboshi no Jutsu Então agora A gente vai ter que estudar O Kageboshi no Jutsu Tá ligado? Deixa eu ver Deve ter alguma missão Ué, não tem Ué, e agora? Olha lá Aprendi Agora sim O Kageboshi no Jutsu Tá falando, moleque Caraca Que da hora Velho Caraca Bom todo mundo Exceto o Naruto O Naruto fica bravo Tá ligado? Aí a classe Todo mundo da classe Fala que ele é um idiota Caraca, mano Realmente vai contar A história toda do Naruto Velho Então realmente Eu sou o Naruto, mano Que da hora, tio Que da hora Sério Que da hora See you tomorrow Aí eu vou mostrar pra todos Aí agora o Naruto Vai ter que treinar Então eu realmente Sou o Naruto, mano Tá, vamos treinar aqui Eu acho que vai sair Um Jiren aqui do Jimmy Mas tudo bem Vamos lá É meu clone? Kageboshi no Jutsu Kageboshi no Jutsu Eu tenho que ficar treinando? Ó lá Eles realmente são meus clones Mas eles me seguem? Me sigam Eles me seguem Só que por que vocês estão sem skin, mano? Eu não tô gostando disso não Por que vocês estão sem skin? Mas beleza, galerinha Então amanhã a gente continua Essa história aqui, mano Sobre o Naruto Tudo mais, velho Então eu realmente sou o Naruto Ah, tô muito feliz, mano Eu gosto muito do Naruto Eu também gosto muito do Sasuke, velho Sei lá Eu gosto muito dos dois, mano Mas é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já sabe Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante Pra saber continuar, beleza? Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Demorou, galera? E também me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, demorou? Então é isso aí Valeu, falou e tchau